Pirelli reabre as fábricas de Feira de Santana e de Merlo, na Argentina. A empresa mantém um rígido controle para evitar a contaminação pela Covid-19. Confira. A Pirelli comunicou que mais duas de suas fábricas na América do Sul, localizadas aqui em Feira de Santana e a de Merlo, na Argentina, retomaram a produção com capacidade produtiva reduzida. Com isso, todas as fábricas da empresa na região já têm suas produções retomadas, dando continuidade na implementação de uma série de medidas para conter a disseminação da Covid-19. Entre as medidas estão Campanha contínua de conscientização sobre a importância da higiene pessoal, manter distância social, utilização de EPIs de proteção, higienização das fábricas, checagem da temperatura corporal dos funcionários e aumento do número de fretados, com limitação da quantidade de passageiros por transporte, entre outras. Tendo em vista a demanda atual de mercado, a capacidade produtiva está dimensionada se comparada aos níveis normais de produção. Somente funcionários essenciais para atender este volume de manufatura voltaram às atividades em loco neste momento. Os colaboradores da área administrativa continuarão em regime home office, assim como todos os que pertencem a um grupo de risco. A Pirelli anunciou que vai continuar a monitorar diariamente a situação da pandemia e poderá anunciar novas medidas, caso seja necessário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto